Música Lembra por que a gente está começando a segunda peça e deixando a peça do campo sem fazer? Eu vou explicar isso para vocês, né? Quando a gente vai começar uma parede, para não correr o risco... Para não correr o risco de perder o alinhamento, o prumo aqui, o que a gente faz? A gente disfarça o prumo. Como que a gente faz isso? A gente tira 3 centímetros da peça do canto e essa peça começa com menos 3. Obviamente que eu já galguei as peças aqui para lá e vi que não vai faltar, vai sobrar até. Por isso eu tirei. A gente tira 3 centímetros dessa peça, chanfra ela e encosta. O encontro fica perfeito. Parece uma peça inteira, mas na verdade ela está com 3 centímetros a menos. Por que a gente faz isso? Para você ter 3 centímetros de folga, para você ir ajustando as peças. Ok? Aí você vai ajustando as peças, vai fazendo o corte de acordo com o ajuste. Se o prumo dessa parede aqui for dar uma diferença, você tem 3 centímetros para ajustar essa peça. E sempre que você for começar a segunda peça, ela começa com a segunda peça e faz essa primeira só quando essa estiver sentada. Por quê? Porque você já tem esse L de referência para você poder tirar o recorte. Tá bom? Vou fazer essa peça do canto agora, tá? Vou meio que explicando para vocês enquanto eu vou fazendo aqui. Para a gente fazer essa peça do canto, pessoal, lembra como é que é, né? Vira as costas do piso. Encontra essa peça do canto aqui, ó. Retificada lá. E aí aqui, ó, você marca na junta de dilatação no piso de baixo, tá? Marca na piso de baixo aqui. Na parte de cima, você olha aqui a junta, dá o desconto da junta. Transfere a marcação de trás para frente com o lápis. Ok? Agora, você vai riscar com o seu riscador. O riscador meu está lá fora. Deixa eu pegar aqui. Você vai riscar ele com o riscador manual. Você vai riscar exatamente nos dois pontos que você tem na marcação. Quando eu comecei com a peça menos 3 centímetros, então ela tem que me dar menos 3. Ou menos 3, menos 2, alguma coisa, dependendo de como tiver a parede. Esse material que eu fiz aqui não é tão... O ponto do erro dele não é tão acenduado. Então eu ainda consigo cortar ele sem danificar a peça, tá vendo? Agora, pessoal, eu vou levar vocês lá fora. Mostrar como que eu faço 45 nessa peça aqui, ok? Vamos lá comigo? Prontinho, pessoal. Está feito aqui. Deixa eu mostrar para vocês um ângulo que dá mais luz aqui. Acho que agora deu mais luz. Pronto. O que acontece é o seguinte. Você inicialmente tira só a base, metade da base. Depois, com a lateral do disco, você vem... Como se você estivesse lixando essa parte que sobrou aqui, tá vendo? Então ele fica assim, pessoal. Fica bem acabadinho. A faixa dele está bem acabada. Até porque vai num canto, né? Mas quando a gente vai fazer o 45 da porta, a gente também vai fazer o mesmo processo. Chantra a metade, depois vem com a lateral do disco, só de uma encostada de leve, que ele acaba de comer o nosso. Agora vamos colocar ela lá. Vou botar para dentro do nosso banheiro aqui. Aqui, pessoal, o ambiente de gravação é bem apertadinho. O banheiro aqui é bem apertado. Por isso que às vezes a câmera não fica numa posição com favorecimento. Agora vamos conferir se essa peça deu certo lá, né? Confirir se ela deu certo aqui, ó. Será que você vai tirar uma frisinha? Cara, ficou perfeito. Ó, colocou a junta. Ficou. Ficou exato. Eu vou até trazer também para vocês verem aqui, pessoal, como é que ficou. Vocês viram que eu tirei a mão da peça, só coloquei a peça no lugar. Não teve edição até agora. Eu marquei a peça, marquei a peça, risquei na frente de vocês, tirei os 3 centímetros, fui lá fora, fiz o 45, e já coloquei ela de volta. Não teve edição nenhuma. Ela fica assim. Está na junta certinha aqui, ó. Junta de dois, igualzinho. E aqui o acabamento fica assim, pessoal. Acabamento fino. Fino mesmo. Isso, pessoal, é prática, tá bom? Talvez na primeira tentativa que vocês forem fazer, segunda, terceira tentativa, vocês vão pegando cada vez mais. As primeiras tentativas, talvez vocês dão uma craqueladinha aqui. Não desistam. Continuem. De todos os processos do assentamento, fazer o 45 grau, pessoal, é um dos mais desafiadores mesmo, tá? Então, não desistam de fazer, tá ok? Agora eu vou passar a argamassa nela. Já vou colar ela aqui para vocês, tá bom? De prumo que tiver, entendeu? Então, a gente ganha esses 3 centímetros de folga para a gente ajustar o prumo. Se tiver fora de prumo, a gente consegue ajustar. Mais uma vez. Essa é a inicial da mão. Já vamos colocar as cruzeiras aqui, ó. Prontinho. Percebam que o acabamento ficou perfeito aqui nesse campo. Ficou. Ficou de boa. Ficou de boa mesmo. E aqui a gente vai ajustando. Fica um pouquinho ainda. Vamos dar uma batidinha no martelo. Papel de borracha. Partiliza. Muita sensibilidade no tato aqui, galera. Muita sensibilidade mesmo no tato. Aí vocês vão fazendo um serviço de qualidade. Não precisa correria. Esse tipo de assentamento. Material nobre. Não adianta correr. Se você correr, você peca na qualidade dele. Tá ok? Aqui eu não encontro essa parte. Então, um pouquinho ainda, um pouquinho mais alta. Dá até para perceber no vídeo. Eu acho que dá para perceber, né? A gente vai igualando ela aqui, ó. Vem batendo do centro, que vai na lateral. Para a beirada. Perfeito. Ficou. 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 Junta. De dois. Acabamento. Perfeito. De dois. Legenda por Sônia Ruberti